O sargento Janaik acabou de resgatar um corpo que estava afogado. O rapaz é de Martinho Campos, sargento? Martinho Campos, volta a José da Silva, aproximadamente 50 anos. E ele se afogou ontem? Ontem ele estava acampado em uma localidade chamada Fundinha, às margens do rio Pará, próximo ao que eles chamam lá do Caxixó. Quando no sábado, por volta das 16h30, ele estava com os familiares acampados, os familiares deram falta dele. Quando eles foram fazer a procura do senhor Volta, eles acharam as vestimentas do mesmo, no leito do rio, e deram o indício que foi um afogamento. Aí entraram e solicitaram a gente, lá em Corvelo, segundo pelotão. Chegamos aqui no domingo, por volta das 10h da manhã, começamos as buscas submersas. Não tendo êxito, voltamos a fazer as buscas hoje, quando encontramos o corpo, por volta das 17h30 da manhã. Então, um afogamento típico, né? Afogamento típico. Estava lá caracterizado o acampamento, o uso de bebida alcoólica do mesmo, segundo os familiares. Supostamente, pelo horário, ele tinha alimentado, estava sozinho, e saiu, estava um pouco quente, entrou no rio, nas águas do rio Pará, submergendo, voltando mais da superfície.